Não gosta de capoeira, que não põe o pé na ingraça O bimbal faz de medo, não faz outra de pé Não gosta de capoeira, brasileiro não é o meu bimbal Não como gato, pulebre, não como peripa sem aço Eu não duro de cortina, não vou beijos sem atras E não voltava a mamar, para cá pensei bem o nó Meus amigos, eu ajudo, eu me digo que eu tenho dó Eu tenho um bimbal, não vou beijos sem atras